Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, voltando aqui do carnaval, agora realmente as coisas vão para frente, os concursos públicos vão andar, vão sair resultados, homologação, provas serão aplicadas, vai sair chamada de concurso, agora o concurso público vai para frente, os municipais até a metade do ano e estaduais, vai até o final do ano, com novidades aí, esperamos que possa acontecer. Este vídeo aqui eu vou falar do agente de organização escolar do processo seletivo AUE de 2024, fiz uma postagem no blog, na descrição do vídeo tem a postagem, quanto ganha o agente de organização escolar temporário e demais dúvidas. Neste vídeo eu quero falar de quanto o agente de organização escolar ganha e também mostrar para você como acompanhar na diretoria de ensino se tem processo seletivo em aberto ou não. Vale observar que primeiramente se tiver processo seletivo em andamento, eles vão chamar o restante do processo seletivo, porque todas que fizeram já convocou, algumas até já encerraram a lista delas, aí tem que lançar um novo edital, então eles chamam o restinho que tem lá, acabaram as vagas, abre um novo processo seletivo, um novo edital na diretoria de ensino. Cada diretoria de ensino tem autonomia para lançar seus editais e a própria diretoria de ensino que faz o controle desses contratos, ela recebe apenas da Secretaria de Educação o número exato de contratos que ela pode fechar. Por exemplo, se vem 100 em diadema, a diretoria de ensino tem que contratar 100. Basicamente é isso, mas ela tem total autonomia para lançar o edital, para aplicar a prova e lançar o resultado final e sai no diário oficial e também no site da diretoria de ensino. Uma dúvida frequente, como que eu vou saber desse edital, como acompanhar? No site da diretoria de ensino do seu interesse. Ou nas diretorias do seu interesse, se tem 5, 6 e você está de olho, todo dia você olha no site das diretorias de ensino para ver se liberaram o edital do processo seletivo. Tá bom? Vale observar que a provinha é objetiva, mais títulos, por isso que eu fiz a apostila de agente de organização escolar de 2024, custa apenas R$ 23,00. Ela vai servir para o processo seletivo, todos têm prova, e vai servir também para um possível concurso público, se sair de agente de organização escolar, você já tem a apostila, porque haverá atualização lá no site, lá na Hotmart. E aí você não precisa comprar outra apostila quando sair o concurso. Uma observação, se você comprar a apostila, o processo seletivo, espera meia hora, 40 minutos para liberar no site lá. Eles demoram um pouco, se passou de uma hora a apostila não apareceu, é só mandar um e-mail que eu vou olhar a situação, talvez pedir um compromisso para você já liberar a apostila. Não tem essa crise comigo não, tá bom? Então vamos lá. Quanto ganha o agente de organização escolar? Bom, aí depende. Depende por quê? Tem escola que tem ALI, que é o adicional aí de local de exercício, e tem escola que não tem ALI. Então são essas duas situações aí, tá? Bom, uma escola sem ALI, um agente de organização escolar temporário, por que eu falo temporário? Porque o efetivo vai ganhar mais por causa da progressão. Uma dúvida já. Eu tenho curso superior, eu vou ganhar mais por causa da progressão? Não vai, porque isso é só para efetivo. Temporário, mesmo se tiver curso superior completo, vai perceber os valores de quem tem nível médio. E isso é exato, é certo, eu garanto para você que é desse jeito, tá bom? Infelizmente, acho que poderiam equiparar, mas enfim, são políticas, é assim que funciona o Estado. Então, vai tirar livre um agente de organização escolar temporário sem ALI, R$1.690 em espécie, mais o cartão por volta de R$252,00 em média. Vai depender do mês. Então, mais ou menos R$1.942 livres você recebe, porque o cartão de alimentação você pode entender que seja dinheiro também, você vai comprar as coisas no mercado. Poxa, mas R$252,00 não dá para nada. Eu concordo, não dá, mas estão, o sindicato, enfim, tem alguns políticos envolvidos, estão correndo atrás de aumentar esse valor para, não sei se é o dobro, R$25,00, R$26,00. Comenta aqui quem sabe, mas estão pensando em aumentar, está uma briga lá para isso. É quem sabe, esse ano, né? E o salário do AOE com ALI já dá uma melhorada. Porque você tem as situações de regiões com altíssima vulnerabilidade ou média vulnerabilidade. Se for altíssima com fator 1, porque tem o fator até 1 ao máximo. Então, aquele que recebe fator 1 de ponderação vai receber R$630,00 a mais nos vencimentos, né? R$600,00, deixa eu só confirmar aqui. Até arrumei lá no site, na verdade, são R$660,00, mas o cálculo embaixo eu fiz certinho. Então, R$1.942,00 mais R$660,00, R$2.602,00 livres para quem pega uma escola com ALI, altíssima vulnerabilidade, fator 1, que é o máximo, aí tem 0,9, aí dá uns 500 e pouco, 0,8, mas tudo isso aumenta de uma maneira interessante o salário do agente de organização. Por volta de R$2.600,00, R$2.650,00, já começa a ficar interessante. Agora, se for média vulnerabilidade, no seu valor máximo 1, que é R$273,00, chega a R$2.215,00. Uma colega me disse, ela é agente de organização, que este mês vai ter a atualização desses valores. Então, vai aumentar uma porcentagem aí, vai aumentar um pouquinho, uns R$40,00, R$50,00 no ALI, tá bom? E se for baixa vulnerabilidade, não recebe nada, é ALI 0, é aquele que eu falei, 100 ALI. Agora, para terminar, vou mostrar para você na tela, como que você vai saber, como que você vai acompanhar o processo seletivo da diretoria de ensino. Por exemplo, vou usar aqui o exemplo de diretoria de ensino de Diadema. Então, você digita no Google diretoria de ensino de Diadema, vai lá em cima, clicou em cima, você observa o portal, você olha, olha, aí tem edital, credenciamento, aí você vai, vai fuçando, vai procurando, alguns você pode, o que você procura, vamos ver, se digitando vai, agente de organização, ó, digitei agente de organização, apareceu aqui, ó, processo seletivo, simplificado, recurso, tal, aí não ficou acessível, né? Cada diretoria de ensino site é de um jeito, então vamos voltar aqui. Então, pela pesquisa, não deu certo, mas, olhando aqui, nos links, ó, tem um link aqui, ó, processo seletivo, simplificado, regional, de agente de organização escolar, 2023. Então, você procura no site, se tiver um processo seletivo de 2023, foi o último. Clicou em cima, e aí tem, ó, a classificação final, tem aqui a classificação geral, aqui é importante você clicar, não vou clicar, porque vai aparecer o nome das pessoas, e o Google, YouTube, trava, ele não deixa apresentar, porque aparece dados, tá? Mas, clicou aqui na classificação geral, você vai ter o número de classificados, no caso de diadema foram 163, e aí você vê na convocação quantos que foram convocados para assumir as vagas, tá? Tem aqui, ó, convocação para a sessão de escolhas, ó, teve em dezembro, em diadema, você vê que já tem um tempo, estamos em fevereiro, clicou em cima, é importante você ver quantos foram convocados, tinham 21 vagas, e no caso aqui, convocados 60, não dá para saber até que número chegou, por exemplo, o primeiro colocado faltou, na próxima chamada, ele não vai ser convocado, porque se você não foi, você perde a vaga, perde a vez, então, deve ter chegado ali por 50, alguma coisa assim, e aí a partir dos 50, vamos fazer a chamada dessa nova autorização, e tem 160 classificados, quando passa muito tempo assim, normalmente, não dá para preencher, tem que lançar um outro processo seletivo, e não teve tantos classificados assim, vamos tentar mais um exemplo, vamos tentar, né gente, o SU1 agora, fui aqui na SU1, apareceu uma mensagem, vamos caçando, vamos olhando, procurando, atribuição, edital, vamos clicando nessas abinhas aqui, editais, vamos ver se é editais aqui, editais é SU1, processo seletivo de professor, professor especialista, diretor, aparentemente de, pelo menos de agente de organização aqui, não tem nada, do ano passado, e pode ser que já chamou todo mundo, então, vamos ver aqui, agente de organização, tem uma coisa aqui, escolha de vagas, candidatos classificados, processo seletivo de agente de organização do B23, então, teve sim, do B23, então, a outra alternativa, o que você procura, digita agente de organização, ver se aparece alguma coisa, vamos clicar no link, para ver o que tem, nova convocação, clique aqui, aqui, em maio, eu acredito que nem deve estar em vigência, mas esse edital, você tem que abrir o edital, para ver se ele valia seis meses, o edital, não comprar, ou se é um edital de um ano, tem que ver a validade, foram seis meses, já foi, né, já foi, de um ano está perto de acabar também, aí tem que ver o edital, é aqui, né, informação, inscrições, e tem o edital, foi publicado, ah, tá, e aquela questão que eu falei para você, que todos têm prova, diadema, não mostrei, mas, no edital, mostra a prova, aqui, ó, o cronograma previsto, ó, conteúdo programático, língua portuguesa, matemática, ó, que está tudo na apostila, lá, informática, também está na apostila, e o conteúdo específico, ó, constituição do estado de São Paulo, ó, tem a parte do Cortella, que eu pesquisei pelo Cortella, aqui, então, esse conteúdo aqui, ó, é o que tem na minha apostila, e é o conteúdo do último concurso, eles sempre fazem isso, eles pegam o último concurso, e pegam o conteúdo de lá, e elaboram a prova deles, tá, diretoria de ensino, que elabora a prova, pode ser prova com 30 questões, com 40, depende, da exigência de cada diretoria de ensino, então, aqui, eu procurei por validade, eu dou a sua 1, ó, o prazo de validade, deste processo seletivo simplificado, será de um ano, improrrogável, então, quando chegar em maio, venceu, então, aqui, você tem, um que tem ainda mais 3 vezes pela frente, tá, mas aquilo que eu te falei, você tem que ver, quantas pessoas foram, da última convocação, chamadas, e quantos foram aprovados, bom, na classificação geral, pelo que eu vi aqui, foi 320, e a convocação, falando aqui da SU1, tá, é que ele convocou todo mundo, até 320, então, talvez seja um caso, em que já zerou a lista, e não sabemos, aí é preciso, fazer o que eu estou falando, ficar entrando, no site da diretoria de ensino, e ficar fuçando, é assim mesmo, tá bom, então é isso, espero ter ajudado, nessas dúvidas, com relação a quanto ganha, o agente de organização, com relação a como fuçar, lá no site, da diretoria de ensino, um possível processo seletivo, se pode ter um outro, ou não, pelo que eu entendo, acho que a maioria vai ter, porque tem editais, muito antigos, e o pessoal acaba, entrando em outra coisa, em outro contrato, aí não vai sair, tem contrato em São Paulo, tem contrato em outras prefeituras, e isso é normal, e aí, muito provavelmente, muitas das diretores de ensino, terão que abrir, os seus editais, tá bom, é isso, se quiser comprar uma postina, está na descrição do vídeo aqui, R$ 23,00, tá bom, muito obrigado, espero ter ajudado, até a próxima, valeu, e aí, e aí, e aí, Obrigado.